Música A Comissão de Minas e Energia da Alerje vai se reunir no dia 3 de julho com representantes do Governo do Estado, da Agenersa e da concessionária Naturge para defender a criação de uma tarifa reduzida para o gás natural comprimido que abastece os municípios do interior. O GNC é transportado por caminhões para as cidades que não têm fornecimento em rede. O preço acaba ficando mais alto para o consumidor final, porque são adicionados os valores da compressão e do transporte do gás. Em estados vizinhos como São Paulo e Minas Gerais, já existe uma tarifa diferenciada para o gás comprimido. O presidente da comissão, deputado Tiago Rangel, defende que o mesmo seja feito no Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar de desacelerar os investimentos que já foram feitos e a gente precisa de uma tarifa diferenciada para essa modalidade, que é a modalidade que atende o interior do estado do Rio de Janeiro e o sul fluminense. O consumidor não pode pagar a conta de um contrato mal feito. Então nós, aqui no Legislativo, estamos aqui justamente para cobrar a isonomia e o direito de todos. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Genersa, abriu um processo para investigar a revenda de gás natural comprimido para cidades do interior do estado. Segundo o presidente da agência, o contrato com a concessionária de gás prevê o fornecimento em rede e veda a revenda do produto. Você, como um usuário de gás fornecido pela concessionária, você não pode pegar esse gás, comprimir e revender. O que nós temos hoje que foi objeto de um processo levantado na CPI? Uma empresa que adquire esse gás da concessionária e revende para outros postos, que também utilizam o GNV. Então esse é o objeto da apuração, saber se essa situação é regular. Hoje nós não temos esse tipo de usuário, o revendedor de GNC. O que a audiência hoje busca, através do deputado Tiago Rangel, é criar esse novo usuário com uma tarifa diferenciada para poder ter competitividade. A concessionária tem a intenção de universalizar o serviço, explicou a presidente da companhia. Enquanto isso não ocorre, a distribuição do gás comprimido se torna necessária para o abastecimento dos municípios que ainda não são atendidos pela rede de gasodutos de GNV, o gás natural veicular. A gente vê como uma ajuda dentro da ampliação do uso do gás natural, já que a matriz energética do Rio de Janeiro tem que ser utilizada à base de gás natural, uma vez que o gás natural é produzido aqui, 76% do gás produzido no Brasil é produzido no Rio de Janeiro. Bom que esteja aqui no Rio de Janeiro e seja utilizado aqui mesmo. Então a gente acha que as distribuidoras de GNC, elas são importantes, um papel complementar da distribuidora de rede. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto